E aí, mores? Tudo bom? Gente, o vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer o que eu tava com muita vontade de fazer que é a cobertura da minha tatuagem do ombro, que eu não sei se vocês assistiram mas no vídeo onde eu fiz seis tatuagens de uma vez eu falei pra vocês que eu tinha vontade de cobrir essa tatuagem aqui do meu ombro porque eu não gosto dela desde que eu fiz aquele vídeo fazendo as seis tatuagens acho que faz uns três meses já eu falei pra vocês que eu queria cobrir essa e até agora eu não cobri e hoje chegou o dia, finalmente, onde eu vou cobrir essa tatuagem aqui antes de ir lá pro estúdio, eu vou falar pra vocês o porquê que eu fiz essa tatuagem porquê que eu quero cobrir ela, porquê que eu não gosto dela então vamos lá quando eu tinha 17 anos, eu vi essa tatuagem no Twitter e eu achei ela a coisa mais linda só que como eu era de menor, eu precisava de autorização dos meus pais pra fazer a tatuagem e aí eu vi lá a tatuagem, me apaixonei pela tatuagem e fui correndo contar pra minha mãe falando que eu queria fazer a tatuagem e como minha mãe já tinha tatuagem, eu achei que ia ser super de boa fazer uma tatuagem, né? eu achei que ela ia autorizar super de boa só que aí eu pedi pra ela e ela simplesmente virou pra mim e falou não, eu não vou autorizar você a fazer a tatuagem porque se você se arrepender, eu não vou me responsabilizar se você se arrepender, a culpa vai ser sua e aí eu falei assim, ah é? ah é? então você não vai autorizar a fazer tatuagem? beleza, meu aniversário tá chegando e você vai ver quando chegar não falei assim, mas foi isso que eu pensei na minha cabeça, né? aí tudo bem finalmente chegou o dia do meu aniversário e a primeira coisa que eu quis fazer quando eu fiz 18 anos foi o que? tirar carta? não foi a tatuagem eu fui pro estúdio e fiz a tatuagem quando eu fiz a tatuagem, eu olhei eu achei ela meio grossinha achei que ela tava meio falhada o pássaro não parecia pássaro mas aí eu falei assim, ah tá bom, vai até que eu gostei beleza o tempo foi passando e passando e cada vez mais eu fui pegando ranço dessa tatuagem pegando ranço, não aguentava mais olhar pra ela tanto é que eu demorei 3 anos pra fazer tatuagem de novo porque aí foi o vídeo que eu fiz daí eu desinvestei em fazer tatuagem, né? foi o vídeo que eu fiz 6 tatuagens de uma vez só e aí, depois que eu fiz as 6 tatuagens de uma vez só eu olho pra essa borboleta que é a que eu mais gosto olho pra essa olho pra essa que tá perto aqui e eu falo, meu, o que é isso aqui que eu tenho aqui? entendeu? não aguento mais não aguento mais ter essa tatuagem que eu não gosto e eu olho pra ela e eu só tenho vontade de arrancar com a unha porque eu acho ela muito feia e aí, eu fui atrás do Felipe porque como eu gostei muito do trabalho dele de todas que ele fez em mim, eu gostei então eu falei assim, ah, vou atrás do Felipe pra ver se dá pra tampar essa aqui, né? e ele falou que o ideal seria tirar com um laser e depois fazer uma cobertura só que pra tirar com um laser até tirar, tem que fazer umas 3, 4 sessões de laser aí depois, esperar cicatrizar pra fazer a tatuagem e eu falei assim, ah, vai demorar demais não quero, quero tentar fazer uma cobertura direto então agora eu vou lá pro estúdio pra fazer essa tatuagem pra fazer essa cobertura finalmente e eu vou mostrar tudinho pra vocês mas gente, não esqueci não, viu? antes da gente ir pro estúdio eu quero saber de uma coisa você já é inscrito aqui no canal? você é novo? é o primeiro vídeo que você tá assistindo? então se inscreve aqui no canal por favor, eu te peço se inscreve aqui no canal deixa o seu joinha porque isso é muito importante me ajuda na divulgação do vídeo alcançar mais pessoas e me segue lá no Instagram achar o Moraes Underline por lá eu tô sempre postando fotos eu vou postar foto dessa da nova tatuagem com certeza porque eu já posto foto dessa que eu nem gosto mas gente, dá mal então vou encher meu feed de fotos então me segue lá pra você ver todas essas fotos e lá vocês podem acompanhar mais o meu dia a dia interagir mais comigo então me segue lá pra conferir tudinho, tá bom? e agora sim, gente vamos lá pro estúdio porque eu tô muito animada opa, mudança de planos gente, cheguei em casa a Nicole foi comigo fala oi amiga oi e eu não consegui gravar muita coisa lá porque a gente chegou e fez tudo tão rápido né amiga? sim você tá me gravando? tô pode parar para então, gente eu fui lá no estúdio eu não gravei muita coisa porque foi tudo tão rápido que eu acabei esquecendo de gravar daí eu falei pra Nicole ir gravando uns takes e eu vou jogar aqui pra vocês agora e aí e aí e aí Eu ia fazer outra tatuagem No lugar dessa que eu fiz Só que ela era maior e ela era muito clarinha Daí não ia cobrir direito Eu vou deixar a foto dela aqui aparecendo pra vocês E eu tinha achado ela super linda Só que ela não ia cobrir direito Eu já tinha ido lá na semana passada Conversar com o Felipe pra ver o que a gente podia fazer E ele me explicou que aquela não ia dar muito certo Porque ia dar pra ver muito e tal E que era Se eu quisesse mesmo fazer a que ela dava pra fazer Mas ia dar pra ver a que eu tinha por baixo E aí ele falou pra eu dar mais uma pesquisada Durante a semana Pra ver se eu encontrava outra melhor E que desse pra cobrir Ai Deixa eu ver Aí ele falou pra eu dar uma olhada no decor da semana Se eu encontrava outra tatuagem Que desse pra cobrir melhor E que eu gostasse mais E aí eu encontrei essa Só que ele deu umas modificadas Pra conseguir cobrir certinho a minha tatuagem Porque se ele fizesse exatamente a da foto Não ia dar pra cobrir totalmente a minha tatuagem Então ele fez as adaptações dele lá e tal E aí ele teve que usar tinta branca Pra cobrir algumas partes pretas E eu achei que deu pra cobrir muito bem Deixa eu chegar aqui pertinho Ai gente, agora não vai dar pra ver por causa desse plástico aqui Mas quando ela tiver mais cicatrizadinha Eu vou deixar fotos de como ela ficou pra vocês, tá bom? Gente, hoje já se passaram seis dias que eu fiz a tatuagem Então eu vou mostrar pra vocês como que anda a cicatrização Com o decorrer desses seis dias Eu já pude ver que eu vou sim precisar fazer o retoque Porque a tinta branca ela deu uma clareada Então tá dando pra ver um pouquinho da minha tatuagem antiga Mas nada que esteja me incomodando Assim, coisa mínima Eu vou aproximar aqui pra vocês verem E vou mostrar exatamente onde que tá aparecendo, tá bom? Pera aí Ó gente, ela já tá bem cicatrizadinha, tá vendo? Ela tá na fase que ela tá descascando um pouquinho Até saiu um pedacinho aqui E aqui ó, onde tá aparecendo da minha tatuagem antiga É o risquinho do F Bem fraquinho aqui Não sei se vocês estão conseguindo ver E aqui ó, essa parte que ficou mais escurinha Que era onde ficava o pássaro Então é só isso que tá aparecendo Bem de levinho E é isso que eu vou precisar cobrir no retoque Mas eu achei que ela ficou... Ela cobriu muito bem, ó E ela já tá cicatrizando bem bonitinha Mas como eu falei pra vocês Não é nada demais Não é uma coisa que tá me incomodando Agora eu só vou fazer o retoque pra cobrir mesmo Esses que estão aparecendo bem pouquinho E aí, gente Já vou aproveitar No dia que eu for fazer o retoque Eu vou fazer mais... Acho que mais duas tatuagens Mãe, não briga comigo Eu sei que a senhora não gosta muito Mas... Relaxa É só umas... Mais duas só, tá bom? E comentem aqui embaixo Sugestões de tatuagens Que vocês acham que combinam comigo Tá bom? Porque eu vou tá de olho E eu vou dar uma pesquisadona Porque eu quero fazer mais duas tatuagens Já vou aproveitar que eu vou ter que fazer o retoque Já vou passar a dor aqui no ombro Então eu aproveito E já faço mais duas tatuagens Porque a minha mãe fala Que não pode fazer o número par Então eu vou ter que fazer mais duas, né mãe? Aí ó Com o pé é suco Eu vou ter que fazer mais duas Se não faria só mais uma mesmo Mas então é isso, tá bom, gente? Agora vamos voltar pro vídeo Antes de fazer a tatuagem A gente tava com muito medo De não cobrir De não cobrir De não cobrir que eu tinha E ficar pior ainda Mais cagada ainda Só que o Felipe manda muito bem E ele fez um milagre aqui, né amiga? Perfeito Porque quem vê... Não é Não é, velho Porque o São Paulo vem Quando eu acho que foi bom mesmo E eu achei que ele arrasou muito Porque a Nicole mesmo falou Que não dá nem pra ver Que eu tinha antes Ele falou assim Que depois que cicatrizar A gente vai ver se precisa Dar mais um retoque com a tinta branca Porque ficou um risquinho do F ainda Só que quem não conhece Nem vai conseguir ver, né amiga? Sim Nossa, mano Cobriu muito Cobriu muito E eu achei que não ia cobrir tanto assim E ficou muito boa Sério Então, gente O que vocês acharam Da minha tatuagem nova? Comentem aqui embaixo Se vocês acham que ficou bonita Que se cobriu bem Ou se vocês preferem a antiga Eu acho bem difícil Alguém preferir a antiga Mas vai que alguém prefere, né? E é isso Um beijo E até o próximo Ai, minha roupa Tchau 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 Tchau